Bom dia, bom dia, bom dia, minhas lindas, maravilhosas, gatíssimas, tudo bem com vocês, maravilhosas? Hoje nós vamos de testar, testar e vamos ver se esse negócio é bom. Máscara de abacate, nutrição, óleo de coco, será que é bom? É o que nós vamos ver, olha aqui, da Pop e da Cande. Lembrando que esse creme aqui, gente, é da maleta do kit da gata e nós estamos testando. Acabou aquele meu creme da noite, gente, aquele que eu fiz vários vídeos com ele, se é bom ou não. Porque pra quem me segue, trilhões de beijos. Pra quem tá chegando aí agora, beijos também, mas como que eu faço? Eu sempre venho testar alguma coisa aqui, mas de imediato não dá pra você falar se o negócio é bom mesmo. Então eu sempre venho fazendo vídeo dizendo, olha, tá sendo maravilhoso. Porque daí quem tá com dúvida se vai comprar, se é bom, se vai valer a pena, se não vai jogar o dinheiro fora, já fica sabendo que o trem é bom mesmo. Lembrando que aquele creme noturno que eu tava usando acabou, acabou ontem, gente. Daí eu já vim testar esse aqui. Não tem o creme mais noturno, acabou tudo aqui do kit também. Mas eu gostei muito dele, gostei mesmo, né? Mas agora a gente vai usar essa máscara, essa máscara aqui facial de abacate, gente. Aí eu vim testar aqui com vocês e com certeza a gente vai fazer outros vídeos dela pra ver se é bom, gente. Mas eu já li tudo aqui, só tem um probleminha. Cara, eu nunca vi. Mas olha que fala o modo de usar, gente. Só que não fala, porque a maioria das máscaras você passa, deixa alguns minutos e lava o rosto. Aqui não fala quantos minutos deixa e se lava o rosto ou depois. Mas então, tipo assim, eu acabei de levantar, né? Vou pra academia, depois vou trabalhar, né? Então eu pensei o quê? Mas eu vou fazer esse vídeo com as minhas gatas mais lindas do mundo, com o meu povo lindo, né? É, porque, gente, cara, meu, pô... É incrível, né? Aí tipo assim, mesmo assim eu vou usar, vou falar pra vocês como que tem que ser usado. Tem essa letrinha pequenininha, mas eu consegui ler, né? Tem que estar com o rosto bem limpo. Acabei de jogar água aqui no meu rosto. Já lavei bem o rosto. E vou passar a máscara. Mas, tipo assim, por mais que ela penetrar no meu rosto, eu não vou sair sem lavar o rosto. Porque aqui não fala nada. Mas Deus ou a livre é pra lavar o rosto. Você sai com o rosto sem lavar. Pode dar mancha, pode, né? Agredir tua pele. Então, como que nós vamos fazer? Eu vou de início, vou passar ela no rosto todo, vou ficar 10 minutos e vou tirá-la. E eu venho falando pra vocês se é bom ou não. Mas de início, vamos ver? Nossa, que delícia. Hum, cheirinho bem suave. E vamos passando aqui. Porque, tipo assim, gente, eu já usei muita máscara. Usei aquela máscara de pepino. A máscara de pepino é uma das máscaras que eu mais usei no rosto. E tem vários tipos de máscara, né? A maioria que eu usei, já que eu posso dizer, é máscara que você passa, ela endurece, né? No rosto, depois você tira. Essa é a maioria da máscara. Agora, essa aqui eu não sei, gente. A primeira vez é do kit. Eu não sei valores, não sei valores. Mas eu fiquei sabendo que produtos desse é bem em conta, tá? Eu vi uma brogueira fazendo sobre, mas não tinha disso aqui de máscara. Eu tinha outro tipo com essa marca aqui. Ela falou que pagou 10 e pouquinho. Mas, tipo, é outras coisas. Mas, assim, se for bom, vale a pena, vale. Só que essa marca é boa, gente. Eu tô gostando. Igual o creme noturno que eu tava usando, gente. É assim, aqui tinha umas linhas, sabe? E, assim, deu uma sumida nas linhas. Era um creme com colágeno. E maravilhoso, gente. Puxa lá que vocês vão ver vídeo meu. Se vocês quiserem, eu trago o print pra vocês. Gente, olha só que delícia. Olha. Nossa, que gostosa. Que gostosa. Tô com uma mão aqui segurando, né, gente? Olha só. Olha. Gente, pra fazer isso aqui, eu tô amando. Olha só que delícia. Lembrando que quando acabar todos esses meus cremes, que for bom, eu vou comprando, né, gente? Passar mais um pouquinho, só pra gente ver se o trem... Gente, deixou a pele hiper hidratada. Olha o brilho da gata. Assim, né? Mas eu vou vir com certeza em outros vídeos. Quando eu for fazer outros vídeos, que eu faço vídeo quase todo dia. Todos os dias, quase, né, gente? E, tipo, eu vou falar pra vocês como que tá sendo essa máscara aqui. Lembrando que ela é máscara de abacate e contém óleo de coco, gente. Nesse frio, a pele fica, né, ressecadinha. E a gente tem que hidratar a pele, né? E não é tudo que se dá pra passar no rosto. Nossa, que delícia. Se eu fosse tomar banho agora, eu já passava um pouquinho aqui no pescoço, né, gente? Porque o pescoço tem que tá lindo, né? O colo aqui também, né, gente? Maravilhosa, né, minhas gatas? Agora, vocês sabem, né? Eu sempre falo. Depois dos 30, o cuidado tem que ser dobrado, gente. A gente que é vaidosa. Ai, eu falo vaidosa. Ai, mas homem que estiver assistindo aí, a gente me perdoa. É o modo eu dizer, sabe? Mas, assim, essa máscara, com certeza, é pra todo tipo de gente, né? Não pra criança, né, gente? Mas, tipo assim, né? Passou dos 12 anos, acredito que já pode usar as coisinhas aí, né? Mas, assim, é pra homem, pra mulher, né? Essa máscara aqui. É que eu falo muito minhas gatas maravilhosas. Não posso falar meus gatos maravilhosos, senão meu homem me mata. Eu posso, meus amigos. É pra vocês também essa máscara, tá bom? Use aí, fica a pele bonita. Porque hoje tá tudo assim, né, gente? Antigamente, alguns anos atrás, homem tinha até receio de passar creme de rosto. Homem não fazia depilação. Homem não fazia praticamente quase nada que mulher faz. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os homens estão super vaidosos. Os homens se cuidam. Se cuidam. Então, assim, é pra homem e pra mulher, né? Vamos se cuidar, ficar bonito, bonita. E é isso. O que importa é você estar se amando. Gente! Que frescor! Parece que eu passei, tipo, uma menta no rosto. Nossa! Tá, tipo... Olha! Que delícia! Meu Deus! Olha, gente! Passar aqui também, né, gente? Olha! Pelo jeito, não afeta os olhos, tá? Porque aquele creme noturno que eu tava usando, eu tinha que passar ele um pouquinho longe do olho. Por quê? Ele chegava a arder meu olho. Então, eu nem passava aqui assim, ó. Ardia meu olho. Essa aqui não, essa máscara aqui, gente, tem frescor mesmo, sabe? Nossa! Olha que delícia! É, gente, eu acho que essa máscara aqui é de fazer isso aqui mesmo, olha. Porque eu acho que ela não vai secar. Ó! Porque eu sinto que ela tá penetrando dentro da pele, olha. Tá aquele frescor, assim, ó. Como se estivesse batendo um ventinho no rosto. Gente, uma hidratação que você... Olha aí, ó. Meu Deus, cara! Adorei, hein? Gostei mesmo, de verdade. Máscara facial nutrição. Hum! Gostei dessa linda. Mas, com certeza... Eu vou fazer essa máscara aqui, pelo jeito, ela não agride a pele, gente. Eu vou fazer aqui durante uns três dias seguidos. E já vou falar pra vocês como que tá. Mas, de cara, eu já posso dizer que eu amei essa hidratação aqui dela, gente. A gente precisa dar um brilho na pele, né? Hidratar a pele, né, gente? Olha que a gata fez aqui, tá vendo? Olha, uma mancha aqui. Essa aqui é a espinha que saiu. Sai a espinha, a gata vai e cutuca. Cutuca, cutuca, parece lá a mancha, né, gente? Aí, esses creme é maravilhoso, né? Sai tudo a mancha. Por quê? Porque vai hidratando a pele, vai tipo escamando, né? Eu não sei se essa máscara se faz isso. Mas as receitinhas caseiras que eu trago aqui, elas fazem isso. A maioria delas. Elas hidratam a pele de tal forma que essas manchinhas, assim, ó, elas vão saindo tudo. Gente, que delícia. E é isso, meus amores. Eu vou ficar dez minutos aqui e já volto a terminar esse vídeo com vocês. E falo pra vocês como que eu estou saindo com essa bonita aqui. Voltei. Gente, não lavei o rosto ainda. Vim mostrar aqui pra vocês, ó. Penetrou, tá lisinho como se não tivesse máscara aqui. Não repuxou nada, não repuxou. Só hidratou, assim, sugou tudo. Aí eu vou lavar agora e já volto a dizer pra vocês. Lavei o rosto. Olha só, gente. Hidrata muito, muito mesmo. É que eu tô indo agora, né? Vou sair. Então, por isso que eu lavei o rosto. Porque, na verdade, eu nem sei, né? Se lava ou não. Mas eu fiquei dez minutos. Se, de repente, eu fosse ficar em casa, eu ia ficar muito mais tempo com ela. Porque, nossa, é uma hidratação muito gostosa. Mas é isso. Mas, de início, assim, eu posso falar que eu gostei aí pra você. E vou falar pra vocês. Se, de repente, você já usa aí, quer falar pra mim como que você tá usando, pra deixar aí pros seguidores, vai ajudar muito. Mas eu vou buscar mais ainda sobre ela. Mas, de início, eu posso dizer que eu gostei, gente. Olha só que delícia. Hidratou muito. Agora, né, a gente vai passar o quê? Eu vou passar esse bonito aqui, gente. Que eu já tô usando. Esse aqui, ele contém o ácido alorônico. Eu tô usando ele. De dia, o tempo todo ele. Mas ele também eu tô usando à noite. Porque acabou o meu da noite, né? Às vezes, assim, eu uso à noite, né? Às vezes, eu gosto de dormir com a pele bem limpinha, assim, lavadinha pra respirar. Vamos passar esse ácido alorônico. Tô gostando muito, tá? Passo na boca, passo em tudo. Só não passo dentro dos olhos. E esse aqui, eu passo ele. E depois, eu deixo secar um pouquinho. E jogo um protetor por cima. Um protetor facial, tá? O que eu tenho aqui. Mas esse aqui, você pode usar durante o dia. Então, você pode sair no sol sem medo. E é esse que eu tô usando. Deixa eu dar uma passada aqui no pescoço, né? Pra ficar gostoso, lindo, maravilhoso. Cocôs. Ó. O bom é sempre que você tá passando, gente, ó. Ó. No colo, eu sempre falo, né? Como esse aqui é um creme de dia, olha. Fiz vídeo com ele, tá? Ele é um de dia. Aí, você pode já passar aqui, né? Eu passo no rosto. Passo no pescoço. Porque é que nem eu sempre falo. Passou dos 30. Cuidado, tem que ser dobrado. Então, não adianta você cuidar só do rosto. Deixar o pescoço e o colo aqui, né? Não pode. Olha só. Ele seca rapidinho. Esse aqui também, né? Tipo um gelzinho. Aí, agora, eu venho com... Olha, já tô esticando o vídeo. Eu venho com o protetor, gente. O protetor tá acabando. Ui! Boa tudo. E passo aqui por cima. E faço uma leve make. E é isso, amores. Beijos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.